Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisne Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui ótimas notícias pra todos do Playstation 4 e Playstation 5. Notícias que vai nos estar nos beneficiando com jogos novos, novidades chegando em breve, coisas já no momento pra gente pegar na faixa. Vou falar tudo isso aqui no vídeo, então bora ficar até o final pra saber de tudo. E antes de começar, clica embaixo no gostei que serve do vídeo demais no canal. Se inscreve aqui se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando os sinos em praça e notificados. Coloca todos no Youtube e me manda. Use os nossos pra vocês aqui todos os dias. E pois bem galera, começando aqui então com as notícias boas. Primeiro, que eu já nem cheguei a comentar, que foi ontem né, que é mais um estúdio que a Sony adquiriu para o Playstation. Que agora é a Hiving Studios. Desenvolvedora de Jade Raimond. Que é a mesma, a cabeça total do Assassin's Creed, a maioria dos jogos Assassin's Creed foi ela que teve ali, ela foi a principal ali na produção Assassin's Creed. Então, pra vocês verem que não é nada de pouca bosta, entendeu? Então, é dela, a desenvolvedora. E já trabalhava com os jogos dedicados para o Playstation. E a Sony, como o Helmy Rush, tal, vendo que eles estão com um projeto interessante, jogos bons e potencial demais. Eles foram lá adquirir uma Hive Studios, que já produzia jogos do Playstation, mas não era da Playstation. Agora faz parte da Playstation Studios. Ou seja, vão estar trabalhando juntos ali com a Playstation Studios. Hoje a Playstation Studios tem várias outras empresas juntas, como Blackpoint Games, Housemarque, várias, várias empresas aí. Agora mais a Havin, Havin Studios. Após adquirir a Band em janeiro, que a Sony comprou a Band também, que é focada em jogos de serviço, que é o Switch Play e tudo mais. Agora tem a Havin Studios, que faz parte da Playstation Studios. A Sony sugere a empreitada para aumentar a família Playstation. Poucos meses atrás, a empresa adquiriu a Band, Valkyrie Entertainment e a Blackpoint Games. A gigante japonesa anunciou a compra da Havin agora, que é comandada por Jade. Ex-Ubsoft e Google, inclusive. A informação foi publicada por Henry Rush, presidente da Playstation Studios, em seu Twitter pessoal. Na postagem, ele elogia a equipe de desenvolvimento, além de ressaltar que os desenvolvedores trabalham um título multiplayer exclusivo de Playstation no momento. Ou seja, olha a bomba. Além da Sony já estar com esse estúdio novo agora, fazendo parte da Playstation Studios, eles ainda estão produzindo um jogo que é multiplayer, que é exclusivo de Playstation. Que vai chegar em breve aí pra gente no console. O que será que é, hein? Só fica o mistério. E aqui ele fala o seguinte, feliz por dar boas-vindas a Havin na Playstation. Super impressionado por Jade e sua talentosa equipe, com sua visão para o multiplayer original de Playstation. Parabéns a todos. Em entrevista à Game Industry, o CEO, também de Ryan, comentou sobre o Acordo, que é a primeira desenvolvedora canadense da Sony, que vai expandir o catálogo de experiências para o Playstation, com mais jogos ainda, não só os de agora produzindo, como também para o futuro. Cara, bomba demais, cara. Tá aí essa informação e com um jogo já novo que a gente nem sabe que a gente vai receber muito em breve, né? E até a Hammer Rush e Jade e Raimund explicaram o motivo que levaram à aquisição. A Playstation afirma que a aquisição é mais uma de seus grandes passos dentro de jogos como serviços de jogos multiplayer. A Sony gosta de ter pequeno período de contato com os estúdios que fazem parceria, onde eles possam lançar alguns jogos muito antes de adquirir, né? Que é o caso da Naughty Dog, Guerrilha e Somanic Games e tal. No entanto, a Sony anunciou a parceria com a Havin, né? E pra isso, pra estar trabalhando em jogos aí, multiplayer também e jogos de serviço, basicamente, né? Eles comentaram que era mais pra aumentar ali a produção de jogos e tá trabalhando juntos ali. E passando outra notícia pra vocês, se trata de notícia boa, é pra quem joga Cyberpunk, né? Então a gente fala, pô, notícia boa de Cyberpunk? Como assim? Porque Cyberpunk, muita gente tem o pé atrás ainda, né? Mas de certa forma, Cyberpunk agora tá melhorando. Depois de tempo que o jogo foi lançado, agora que tá bom, né? Um patch chegou a Cyberpunk, que é inclusive para o PS4 e para o PS5, que é o patch 1.52, já disponível para download em todas as plataformas, não só PS4 e PS5, tá? À medida que o desenvolvimento das expansões para Cyberpunk na Red Engine continua, os jogadores do papel de ver conseguem prosseguir com o download na nova atualização. A equipe da CityPro2Ed disponibilizou esse patch para o jogo lançado há quase dois anos. Já está disponível para download agora nos consoles e PC. Se a atualização é 1.52, oferece tamanhos diferentes e dependendo da plataforma de referência em particular. Por que isso é bom? Porque pra quem tá com o jogo encostado, esperando o momento dele ficar top pra jogar, tem mais essa pra melhorar mais aí a nossa experiência com o jogo. E todo mundo sabe os ocorridos que foi. Pra quem vai baixar o patch no PS4, pesa 6 GB. É bem pesado, é um patch gigante. Esse aí é aquele patch pra deixar o jogo bom mesmo. No PS4 e PS5, retrocomatibilidade. 6 GB, tá bom? Então tá aí o tamanho do patch. Pra quem quer atualizar pra já começar a jogar agora, tem uma experiência bacana. Fica aí a informação também pra vocês. Outra notícia muito boa, meus amigos. Sobre Star Wars Jedi Fallen Order 2. Tá rodando informação na internet que vai receber o novo Star Wars Jedi Fallen Order. E que inclusive confirmado para o Playstation 4. Vendo que alguns próximos jogos que possam ser lançados, às vezes um ou outro não lance mais pro PS4, porque já tem a nova geração. Não vai ser o caso do Star Wars Jedi Fallen Order 2, que vai também ser lançado para o pessoal do Playstation 4. Então pra quem gosta do jogo, que tá esperando a sequência, não vai trocar de geração agora. Já pode comemorar, porque você vai sim conseguir ter ele no seu Playstation 4 daquele jeito. Segundo Jeff Grubb, uma das maiores fontes hoje dentro dos videogames. A revelação pode acontecer num evento Star Wars Celebration. Que ocorre entre os dias 26 e 29 de maio. Muito bom. Star Wars Jedi Fallen Order Premium é o melhor Star Wars que eu joguei. É jogo muito bom. O primeiro, cheguei até o final, não cheguei a zerar porque eu não tive tempo. Mas cara, que jogo bom. A sequência vai ser bem vinda demais. E só da gente saber que ele vai sair também no Playstation 4. Já agrada muitos aí que não tem um PS5. E vai com certeza querer jogar o jogo quando ele for ser lançado, né. E outra notícia muito boa, ótima notícia aí pra todos do PS4 e PS5. Essa é disponível agora na faixa pra vocês que não estão sabendo. É aqui em parceria com a Sony e a Apple. Estão disponibilizando no PS4 e no PS5 e Apple TV grátis, exatamente. No Playstation 4, se caso você tem PS4, você lá no PS4, lá vocês vão em mídia, vai na Apple TV. Se não tiver uma conta, você tem que ter uma conta na Apple. Se não tiver, é só criar. Só de você entrar, você vai ganhar 3 meses grátis da Apple TV no PS4. Se caso você tenha PS5, você vai ganhar 6 meses, exatamente. Que é igual a Netflix aí, que é um serviço pre-stream. Que vai estar proporcionando pra vocês séries, filmes, muito conteúdo, muito bom pra vocês lá, ó. Na faixa, tá aí essa informação também. E última notícia muito boa, galera. Relação aberta que deu certo. Sony e Hideo Kojima estreitam laços. Sim, senhor. Passando a notícia pra vocês, ó. Estadia do Desenvolvedor nos Estados Unidos. Conta com tratamento VIP na publisher. Ou seja, ele está dentro da Sony. O Hideo Kojima. E dando a entender pra um projeto grande. De um jogo diretamente para o Playstation. Que a gente vai receber também em breve. Sony e Hideo Kojima. Seguem sem firmar um acordo para obras do direito serem exclusivas para o Playstation. Mas a relação aberta vem dando certo. A gigante japonesa convidou o criador japonês para testar a Mado. Uma nova tecnologia dos estúdios. E ele compartilhou a experiência nas redes sociais. Aparentemente as sessões de captura de movimento do novo projeto do Kojima Produr. Está sendo filmadas na Sony de Santa Mônica. Ele está no estúdio da Santa Mônica. É responsável por God of War. O Hideo Kojima. Usando a tecnologia que tem presente hoje lá na Sony. Na Santa Mônica. Que é a questão de captura de movimentos para um projeto de Hideo Kojima. Um jogo feito por ele. E o cara é uma lenda dos games. Todo mundo sabe. E a gente sabe que ele está produzindo um jogo. E beleza. Está bem na fase inicial. Isso vai demorar a ser lançado. Isso vai sair para o PS4. A gente nem sabe. Porque vai demorar muito tempo. Os jogos dele demoram para caramba. Mas só a gente saber que está tendo um jogo feito por ele. Mais um. Já deixa a gente bem empolgado. E por ser exclusivo do Playstation. Basicamente. E é um projeto novo. Do Hideo Kojima. E ele está testando as tecnologias lá no estúdio. Mas a gente não sabe que jogo que é. E está na sua fase inicial ainda. Tem até algumas fotos que foram postadas lá no Twitter. Do Hideo Kojima lá. Dele testando lá. A questão das capturas de movimento. A tecnologia lá. Da Sony. Durante a sua estadia nos Estados Unidos. A Playstation através. De um rapaz aqui. Responsável pela relação com o estúdio. Terce Party. Jin Wai. Diretor executivo. Mandaram um presente para parabenizar. Pelo prêmio de contribuição artística. E tudo mais. Enfim. Está aí essas ótimas notícias. Para todos nós de Playstation. Novos jogos. Em breve. Mistérios de jogos. Coisa disponível agora. Jogo confirmado do PS4. Tudo isso para vocês. Comenta aqui embaixo. E agora galera. Por último. Avisando que só hoje. Mais hoje. Meia noite. De dia 22. Essas promoções de jogos de PS4. No meu site. Só jogamos. Os recém lançados. E as Gameflix. Mantendo da última promoção. Com os melhores preços. Tá. Vamos aproveitar. Só até meia noite. Esse valor. Viu galera. Desses jogos. O link dessa categoria. Com esses jogos da promoção. Está o primeiro. Aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Abrir a descrição. Primeiro link. Vai dar de cara com todos os jogos. Segundo link. Link direto. Para vocês iniciar sua conversa. Lá no Whatsapp. Tem Crash Bandicoot. No Seno Trilogy. Que é os 3 Crash por 85. Dan Light por 80. Tem FIBA 21 por 80. Dragon Ball. Ashtoniverse 2 por 70. Eu vou passar rápido aqui. Vocês vão ver no preço. Tem Dragon Ball Zikkarot. Naruto. Tem Red Dead 2. GTA V. Spider-Man. Mortal Kombat 11. Assassin's Creed Vojala. Todos. Um preço muito bom. Call of Duty Vanguard. Cold War. Desculpa. Resident Evil Triple Pack. The Last of Us Part 2. No seu melhor preço de todos. Todos os jogos são primários. Você joga na sua conta. Fica para você. Ganha troféu na sua conta. E é vitalício. Mafia Trilogy. Vem os 3 Mafias. Ghost of Tsushima. Pass 21. Kena. Resident Evil Village. Infinity 2. No seu melhor preço de todos. Para quem estava querendo. A hora é agora. Game Felix. Plano de um mês normal. Tem os outros meses que eu vou mostrar. Call of Duty Vanguard. Grand Turismo 7. E passando para cá os recém-lançados. Como Elder Ring. GTA The Trilogy. Que vem os 3 GTA clássico. Horizon Formula West. E as Game Flicks. Que é plano de um mês. 3 e 6 meses. Todos esses planos. Meu amigo. De todos os meses. De se é normal e VIP. Joga tudo o que quiser. Todo o catálogo de PS4 e PS5 disponível. É uma oportunidade de você gastar pouco. E jogar muito. Entra todos os lançamentos. Jogo atual e jogo antigo. Um ano aí. Você vai pagar num jogo. Você vai pagar por um ano. Na Game Flicks. Para jogar aquele jogo e vários outros. Você vai jogar muito. Vai zerar muito. Vai curtir muito. Compensa demais. Está nos seus melhores preços aí. A única coisa que muda. É a questão de licença. Todos os planos tem VIP normal. O normal você vai jogar só no perfil enviado. Para você jogar no perfil. E zerar. Não dar troféu. E o VIP você vai jogar todos na sua conta. Ganhando troféu na sua conta. A diferença é somente essa. Tá bom? Todos entram em qualquer jogo. Para fechar no site. Tem a opção de Pix. Que gera o QR Code. Você bate o celular lá. E paga. Ou copia o código e cola. Cartão de crédito tem 12 vezes. E boleto. Seleciona o jogo desejado. Tem que ter um cadastro com seus dados. Adiciona o carrinho. Vamos supor que você queira o Horizon. Vai finalizar. Aqui vocês tem que colocar esse cupom. Só tirar e colocar para vocês saberem. No resumo da compra. Esse cupom igual tá. Mídia digital junto. Maiúscula e sem acento. Igual tá. E aplica. Porque a mídia digital não paga frente. Finaliza. Tem todos os meses de pagamento. Se quiser solicitar a Caso ou Pix. Pelo WhatsApp. É só chamar no número. Ou apertar aqui ó. E também tirar dúvida no WhatsApp. Beleza? Enfim galera. No mais foi esse o vídeo. Muito obrigado. Muito gostei. Vamos aproveitar as promoções também. Que é só até hoje. Meia noite. Tá? Qualquer dúvida. Tá no WhatsApp. Aqui também na descrição. E até o próximo vídeo. Valeu a todos. E falou.